DDD 3399-111-1443 Vem comigo aqui, aparece aqui no telão o recado do telespectador Boa tarde, Nico, hoje é aniversário da minha vizinha Ah, é? Ah, a Tayla Victoria A Tayla Victoria Olha lá, Lamoni O País gosta de ficar lendo, né? O País tem que ler na grama ali fora, País Olha lá, ó Você descansa, ó Aí, ó Ela, a Tayla Victoria Que eu a tenho como filha Ela está completando seus 15 anos Manda um abraço pra ela Você, sua equipe, sua nota mil É a Sabrina Sabrina, um beijo pra ela Tayla Victoria, ó O nome é Victoria E essa moça é minha moça estudiosa, ela lenda, ó Aí diz o Evanique que é só pôr isso pra foto Só porque ele é fotógrafo Ela tá lela, eu gosto de ler, rapaz Próxima! Boa tarde, Nico Gavião? Coruja? Que coruja? Quem falou que você queria coruja? Que coruja? Boa tarde, Nico Sou o Pamela Hoje recebemos essa bela visita É Segundo ele aqui A visita que você recebeu foi da coruja Você sabe pouco Você só entende de peixe De peixe Ó Hoje recebemos essa bela visita Conhecida como Gavião Carijó É lindo tê-lo aqui Mas triste Pois se o homem Não É lindo tê-lo aqui Mas é triste É lindo ou é triste? Hã? É lindo Tê-lo aqui Ali Mas triste Pois se o homem Não destruísse sua casa Ele não estaria aqui Procurando por comida É lindo tê-lo aqui Mas triste Pois se o homem Não destruísse sua casa Ele não estaria aqui Procurando comida Nico Você é mil Ele falou pra mim Oi Deixa um abraço Pra minha mãe Vanusa E minhas irmãs Vitória e Alice Aqui do bairro São Geraldo Um beijo pra você Pamela Pra irmãs Pras irmãs Vitória E Alice Pra mamãe Vanusa E para O Gavião Carijó Cujo nome Estamos batizando aqui De Coruja O nome dele Que é Coruja Né Vanique É muito bom Aí lá Gavião Não é até uma música assim Gine 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 é parceiro nosso aqui Mas eu não vou cantar isso não Tem não sei o que Não sei o que Lá na música No final Tem não sei o que Não sei o que Lá sai fora Aí não Aqui não Me pega não Vem comigo aqui